Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 2 de novembro de 2024, em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cofavorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Querida linda alma de Libra, hoje é um dia para refletir sobre a evolução pessoal, especialmente em seus relacionamentos e desejos de abundância. Se nas últimas semanas você sentiu que o progresso tem sido lento ou que você tem ficado preso, essa pausa não é um erro, mas uma oportunidade de observar claramente o que você realmente precisa para seguir em frente. É hora de dar esse salto de fé, abraçar o novo e confiar em seu processo. Hoje você pode sentir a necessidade de abandonar certos hábitos ou mesmo relacionamentos que não ressoam mais com você. Às vezes, manter algo só porque é familiar nos impede de ver potencial para novas e excitantes possibilidades. A energia do dia convida você a ser corajoso e abandonar aquilo que não contribui mais, para abrir espaço para renovação. Ao fazer isso, você abrirá as portas para que aquela centelha que você deseja reacenda em sua vida. Quanto ao amor, este é um bom momento para focar em si mesmo e na energia que você projeta. Se você se sente desconectado, lembre-se de que o amor próprio é a base para atrair uma conexão profunda com outra pessoa. Como a leitura mencionou, evoluir nem sempre significa mudar de parceiro, mas sim transformar-se internamente para que o relacionamento também o faça. Se você está em um relacionamento e sente que está estagnado, pergunte-se como você pode evoluir pessoalmente e permitir que essa energia positiva inspire seu parceiro a fazer o mesmo. Lembre-se de que a mudança começa com você mesmo. Se você é solteiro, a mensagem é clara. Cuide do seu bem-estar emocional e cultive uma versão de si mesmo que se sinta realizado e feliz. Quando você está em harmonia consigo mesmo, atrai alguém que está na mesma frequência que você. Este é um dia perfeito para definir intenções claras em seus relacionamentos e decidir como você quer que sejam suas conexões futuras. Nas esferas financeira e profissional, a roda da fortuna está girando a seu favor, mas requer sua atenção e dedicação. Hoje é um bom momento para reafirmar seu espírito empreendedor e lembrar a si mesmo que você é o criador de sua realidade. Imagine sua vida como um projeto em constante evolução. Coloque a mesma dedicação em seus relacionamentos, seus sonhos e sua carreira, e os frutos desse esforço começarão a se manifestar. Uma prática poderosa para hoje é reservar um momento pela manhã para escrever suas intenções. Escreva sobre o que você é grato, sobre os aspectos da sua vida que você deseja expandir e sobre como você quer se sentir. Esta ação simples alinha você com a energia do amor e da abundância. Lembre-se de que o universo está sempre ouvindo. Leitura de tarô de hoje para seu signo. 1. A lua. A lua simboliza confusão, ilusões e o oculto. Em sua leitura, esta carta destaca que há aspectos de sua vida que permaneceram na sombra. Você pode estar sentindo incerteza sobre uma situação que o preocupa. No entanto, sua intuição é seu melhor guia. Confie nela para esclarecer quaisquer dúvidas que surjam. É o momento para enfrentar os medos e não evitar as verdades que surgem. Conforme os dias avançam, segredos que o preocupam virão à tona, revelando o que realmente está acontecendo ao seu redor. 2. Raphael Ten. Esta carta é um símbolo de amor e felicidade no lar. Ela sugere que haverá momentos de alegria em sua vida familiar e relacionamentos pessoais. Aguarde notícias que o encherão de satisfação e transformarão qualquer tensão existente em paz e harmonia. Se houve desentendimentos familiares, é possível que hoje seja o dia em que eles sejam resolvidos, trazendo consigo um ar de celebração. Este é um bom momento para se reunir com seus entes queridos e compartilhar momentos de felicidade. 3. Os dois de Gabriel. O dois de Gabriel representa a tomada de decisão e planejamento. Você está em um estágio em que suas ambições podem florescer se você escolher as pessoas com quem colabora. Este é um chamado para você assumir riscos calculados e procurar relacionamentos que aprimorem seus projetos. Pense em seus aliados e certifique-se de compartilhar sua visão. A conexão com pessoas adequadas pode levá-lo a um grande avanço em um projeto que você tem sonhado. 4. A Batina de Bastos. Bastos Sota indica que um novo projeto ou uma nova aventura está prestes a começar em sua vida. Pode ser hora de lançar algo que você sempre quis fazer. Esta carta simboliza o entusiasmo e a energia da juventude, sugerindo que um novo interesse ou atividade despertará a sua atividade e motivação. É um bom dia para explorar, aprender algo novo ou começar um projeto pelo qual você é apaixonado. Sua curiosidade será sua aliada hoje. 5. As Dez Espadas. O Dez de Espadas é uma carta que simboliza o fim de um ciclo doloroso. Se você vem passando por um período de dificuldades e traições, hoje ele é apontado como um momento de encerramento. Embora essa carta possa parecer desanimadora, ela traz consigo a mensagem do renascimento. O que não lhe serve mais está sendo eliminado, permitindo que a luz do novo amanhecer entre em sua vida. É hora de deixar a dor para trás e se preparar para as novas oportunidades que estão à vista. Libra. Hoje é um dia de revelações importantes. A combinação da Lua e o Dez de Espadas sugere que, embora haja verdades difíceis de enfrentar, também há um potencial significativo para cura e renovação. O Dez de Rafael e o Dois de Gabriel enfatizam o valor de relacionamentos harmoniosos e tomada de decisões estratégicas. Não se esqueça de seguir sua intuição e se abrir para novas oportunidades que o preencham de alegria e propósito. A Batina de Bastos convida você a empreender novos caminhos que enriquecerão sua vida. Mantenha a fé em si mesmo e em suas habilidades e lembre-se de que o universo está conspirando a seu favor. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje você pode sentir a necessidade de reorganizar suas finanças e repensar suas metas financeiras. Às vezes, a estabilidade financeira requer uma abordagem mais clara e prática. Reserve um tempo para revisar sua renda e despesas e considere eliminar aquelas despesas que não contribuem mais para seu bem-estar. Uma mudança em sua mentalidade em relação ao dinheiro pode ajudá-lo a desbloquear a abundância que você deseja. Este é um bom momento para definir o quanto você quer manifestar e o que fará para alcançá-lo. Visualize claramente suas metas financeiras e defina ações concretas para alcançá-las. A energia da roda da fortuna está girando a seu favor, mas requer sua dedicação e foco. Não tenha medo de investir no que o aproxima dos seus sonhos, seja conhecimento, emprego, ferramentas ou contatos. O universo está lhe enviando oportunidades, mas cabe a você aproveitá-las. Prestar atenção aos sinais e manter uma mentalidade positiva atrairá situações que o beneficiarão financeiramente. A sorte está do seu lado, desde que você mantenha uma atitude aberta e esteja disposto a trabalhar por ela. Não subestime o poder da gratidão como uma ferramenta para atrair prosperidade. Lembre-se de que a abundância não é só sobre dinheiro, mas também sobre bem-estar e satisfação pessoal. Alinhe suas decisões financeiras com seus valores e desejos mais profundos e você verá como tudo começa a fluir de forma mais natural. Confie na sua capacidade de criar e atrair o que você precisa para viver uma vida plena. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 2 de novembro são 37, 2, 53, 9, 41, 58. Amor diário. Quando se trata de amor, este é um bom momento para focar em si mesmo e na energia que você projeta. Se você está se sentindo desconectado, lembre-se de que o amor próprio é a base para atrair uma conexão profunda com outra pessoa. Como a leitura mencionou, evoluir nem sempre significa mudar de parceiro, mas sim transformar-se internamente para que o relacionamento também o faça. Se você está em um relacionamento e se sente preso, pergunte-se como você pode evoluir pessoalmente e permitir que essa energia positiva inspire seu parceiro a fazer o mesmo. Lembre-se de que a mudança começa com você mesmo. Se você está atualmente em um relacionamento, pense em como pode melhorar a comunicação e criar momentos de conexão autêntica. Às vezes, a estagnação em um relacionamento vem da rotina e da falta de inovação. Pense em atividades que podem reacender a faísca e levar o relacionamento a um nível mais profundo. O amor verdadeiro sempre envolve crescimento e evolução constantes. Não coloque expectativas sobre os outros para mudar. Em vez disso, invista em seu próprio crescimento e deixe essa energia irradiar. Seu parceiro sentirá essa vibração e será motivado a evoluir com você. O amor é uma jornada compartilhada, mas a verdadeira mudança sempre começa de dentro. Mantenha-se confiante em sua capacidade de transformar sua realidade amorosa. No trabalho, no local de trabalho, a roda da fortuna está girando a seu favor, mas requer sua atenção e dedicação. Hoje é um bom momento para reafirmar seu espírito empreendedor e lembrar a si mesmo que você é o criador de sua realidade. Imagine sua vida como um projeto em constante evolução. Coloque a mesma dedicação em seus relacionamentos, seus sonhos e sua carreira, e os frutos desse esforço começarão a se manifestar. Se você tem considerado uma mudança de emprego ou um novo projeto, este é o momento ideal para explorar essas possibilidades. A energia está alinhada para apoiá-lo na busca por novas oportunidades que estejam mais em sintonia com suas aspirações pessoais. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto e procurar o que faz você se sentir mais realizado e satisfeito. Sua criatividade estará especialmente ativa hoje, permitindo que você encontre soluções inovadoras para problemas que antes pareciam complicados. Aproveite esse fluxo de ideias e tome nota das inspirações que vêm à sua mente. Você pode se surpreender com o quão valiosas elas se tornam para seu trabalho e objetivos profissionais. Lembre-se também da importância de se cercar de pessoas que o apoiam e inspiram. No trabalho, relacionamentos são a chave para o sucesso. Cultive uma rede de contatos positivos que o motivem a crescer e atingir novas metas. Hoje é um dia perfeito para entrar em contato com colegas, compartilhar ideias e nutrir aqueles relacionamentos profissionais que podem ajudá-lo no futuro. Saúde. Quando se trata de saúde, é fundamental que você reserve um tempo para cuidar do seu bem-estar físico e emocional. A evolução que você busca em outros aspectos da sua vida começa com um corpo e uma mente saudáveis. Hoje é um bom dia para se reconectar com seu corpo por meio de atividade física, seja por meio de exercícios ou simplesmente uma caminhada que permite que você limpe sua mente e recarregue sua energia. A saúde mental também é crucial. Tirar um tempo para meditar, respirar profundamente ou escrever em um diário pode ajudar você a liberar atenção e permanecer centrado. Não subestime o poder do descanso. Às vezes, a melhor maneira de seguir em frente é dar um passo para trás se permitir respirar. Dormir o suficiente e ter hábitos saudáveis de descanso são essenciais para manter sua energia alta e sua mente limpa. Hoje você pode se sentir mais sensível às emoções dos outros, o que é uma ótima oportunidade para praticar a empatia enquanto ainda cuida dos seus limites. Lembre-se de que seu bem-estar não depende da situação dos outros. Aprenda a separar suas emoções das dos outros e mantenha um equilíbrio saudável. Uma dieta balanceada também será importante hoje. Ouça seu corpo e dê a ele os nutrientes de que ele precisa para funcionar da melhor forma possível. Preste atenção especial aos alimentos que o enchem de energia e evite aqueles que fazem você se sentir pesado ou fatigado. Um corpo bem nutrido é a base para uma mente e um espírito equilibrados. Família e amigos. Na esfera familiar, a energia do dia convida você a fortalecer as conexões com seus entes queridos. Você pode sentir a necessidade de passar mais tempo com sua família, ouvi-los e entendê-los melhor. A chave é a comunicação aberta e sincera. Ao expressar seus sentimentos e ouvir os dos outros, os laços familiares serão fortalecidos. Hoje você pode ser o apoio que alguém da sua família precisa. Às vezes, uma simples conversa pode fazer uma grande diferença na vida de um ente querido. Mantenha uma atitude aberta e receptiva e ofereça sua ajuda sem condições. Amor e apoio mútuo são pilares fundamentais para o bem-estar de todos. Se você tem tido conflitos familiares recentemente, este é um bom momento para buscar a reconciliação. A energia do dia favorece a compreensão e a empatia, então aproveite para curar feridas e construir um ambiente mais harmonioso em casa. A paz familiar é essencial para sua estabilidade emocional. Lembre-se de também dedicar tempo a atividades familiares que lhe tragam alegria e diversão. Seja uma refeição juntos, uma caminhada ao ar livre ou apenas assistir a um filme, esses momentos fortalecem os laços e criam memórias valiosas. A família é uma fonte de amor e apoio incondicional, e é importante nutrir essas conexões todos os dias. Compatibilidade. Hoje, Libra encontra grande compatibilidade com os signos de Aquário e Gêmeos. Esses signos já compartilham com você uma visão aberta da vida e uma capacidade de se comunicar em um nível profundo. Com Aquário, você encontrará inspiração mútua e uma conexão que fomenta a criatividade e o progresso. Com Gêmeos, a comunicação será fluida e cheia de entusiasmo, o que fará você se sentir compreendido e motivado. Leão também pode ser um bom parceiro hoje. Seja no amor, na amizade ou no trabalho, a energia de leão pode ajudar você a encontrar a coragem necessária para tomar decisões importantes e seguir em frente com confiança. Ela vai te encorajar a se mostrar como você é, sem medo do que os outros vão dizer, e juntos vocês podem criar momentos cheios de energia e paixão. No entanto, pode haver algumas tensões com câncer, pois suas necessidades emocionais podem parecer um pouco intensas para você no momento. A chave estará na empatia e no respeito às diferenças. Se você conseguir entender as emoções profundas de câncer, poderá aprender muito sobre como se conectar em um nível mais íntimo. Por fim, o relacionamento com Touro pode ser um pouco desafiador, pois seus valores de estabilidade e segurança podem colidir com seu desejo de mudança e evolução. No entanto, com paciência e compreensão, você pode encontrar em Touro um suporte sólido que o ajuda a manter os pés no chão enquanto continua avançando em direção aos seus sonhos. Sua cor da sorte hoje. A cor para você hoje é verde esmeralda. Esta cor representa renovação, esperança e conexão com a natureza. A frase do dia. A verdadeira evolução começa de dentro. Cada pequena mudança interna é um passo em direção a uma versão mais completa e autêntica de si mesmo. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Traction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!